Eu estou muito feliz com essa parceria, eu acho que vai nos ajudar muito e eu fico muito grato ao governo Marconi por recriar o Banco do Povo. É uma necessidade e vai nos ajudar muito nessa retomada do crescimento. Para Flores vai ser uma bênção, pode ter certeza disso. E o povo vai receber com muita alegria a notícia que eu vou dar pessoalmente pelo rádio.